E aí Vai dar colar lá no aeroporto mesmo, hein? É a garoa, mas a rodeia Uma pequena chuvinha e o piloto está com medo de moer o parabisa Me lave em ele Ei! Ei! E aí Vai! Perfeito! Não é a nada Está assim agora Ave Maria É, né? E aí Olha! Está assim, hein? Calma! Rapaz!